O que que está acontecendo aqui? Você vai ter que ser forte, meu amigo. Ah, não. Ah, não. Aniel, eu sinto muito por trazer essa notícia tão triste. Mas não tem outro jeito. Maquir participou de um confronto contra os inimigos de Jerusalém. Ele morreu. Ah, não. Eu vi, Ivana, que o arrependimento de Maquir era verdadeiro. Eu me sinto tão mal de não ter acreditado que ele realmente havia se arrependido, Rony. Mas que salvou minha vida, Ivana. Ainda bem que existem pessoas como você, Jaya. Pra poder me dar um pouco de carinho. O que significa isso? Quero grupos de soldados rodeando Gilgal o tempo todo. Sim, senhor. Que vigie todos os movimentos dos hebreus sem piscar os olhos. Cedo ou tarde, acharemos a oportunidade certa. E quando isso acontecer... A Rony estará em minhas mãos. Não vai me explicar por que ele está segurando o mundo da minha esposa? Tobias não fez por mal, Zaqueu. Ele está doente. E eu não tive a intenção de ofender ninguém. Ele é o mau caráter. Isso de medo. Vamos, solta. Que comportamento é esse? Tobias perdeu a memória. Não sabe o que está fazendo. É verdade, Zaqueu. Garanto que o meu gesto foi sem nenhuma maldade. Eu só queria agradecer a Jaya pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Calma. Acredite, Zaqueu. Eu não tive a intenção de ofender ninguém. Zaqueu, tenha calma. Tenha calma. Compreensão com o que está acontecendo. Calma, Zaqueu. Tobias está sofrendo muito sem se lembrar de nada. Eu sinto muito. E eu não queria causar nenhum tipo de problema. Perdão. Perdão. Você não pode agir assim, Zaqueu. Onde já se viu? Por acaso não confia em mim? Em você eu confio, Jaya. Eu não confio nele. Tobias está sofrendo. Merece um pouco mais de compaixão. Calma. Se coloque no lugar dele, meu amor. Já pensou como deve ser angustiante e não se lembrar de nada? Tobias fez muita coisa errada, Zaqueu. É verdade. Mas agora é como se ele estivesse começando tudo de novo. Merece um voto de confiança. Sinto muito, Darda. Mas eu não estou conseguindo engolir essa história. Mesmo que Tobias tenha perdido a memória, ele vai continuar sendo o mesmo canalha que sempre foi. E o tempo vai provar o que eu estou dizendo. Vocês vão ver. Então, Mara, minha rainha hebreia, pensou no que eu disse? Você me fala tantas coisas e nem sei do que você está falando. Está mesmo disposta a fazer um feitiço de verdade? Teria coragem de sacrificar uma criança aos deuses cananeus em troca do seu objetivo de estragar o casamento de Eloy e Ioná. Ah, isso. Não sei, não. Isso já é um pouco demais. Eu detesto aquele emprestado do meu gênero, mas tudo tem limite. Eu prefiro que você não toque mais nesse assunto. Mesmo? Bem, você quem sabe. Mas se quer ser mesmo uma verdadeira feiticeira, não pode ter medo de um simples sacrifício. Eu já não mandei você parar de falar nesse assunto. Vai levar as cabras para pastar, vai. Sabe de uma coisa? Gosto de você assim, brava, autoritária. Fica ainda mais atraente. Por sinal, que tal mais um beijinho como aquele que demos no celeiro? Fique quieto. Não toque nesse assunto aqui dentro. Ah, se aí o de ouve. Fácil resolver. Podemos conversar a respeito em particular? Com tranquilidade? Você bem que pode ir conversar comigo no celeiro hoje à noite? Você é muito impertinente. Esse é respeito com carinho. Está bem? Será? Terminou, né? Já, né? Já terminei. Mas para que tanta pressa? É porque eu preciso sair e já está ficando tarde. Tarde demais para uma mulher sair por aí. Ainda mais agora, com os nossos inimigos de Jerusalém nos atacando de surpresa. Ai, nossos guerreiros os puseram para correr. Não vão voltar aqui tão cedo. E além disso, nenhum inimigo vai conseguir me separar da minha filha. Você vai na tenda do Eloy a essa hora? Não. Eu vou na tenda da Ioná, minha filha. Agora, se o Staffermos estiver lá, o que eu posso fazer? Mara, deixa os dois em paz, Mara. Eu não vi minha filha hoje, Ayude. Eu não vou dormir sossegada enquanto eu não for lá. Claro, claro. Se você não atrasar a vida dos dois nem um pouquinho, você não vai conseguir dormir. Você está muito engraçadinho hoje. Ah, ô Mara. Mara. Toda vez que eu ouço falar que alguém morreu na guerra, eu fico tão angustiada. Não consigo me colocar no lugar da viúva. Você não deve pensar assim, Ruth. Estamos numa guerra, temos que estar preparados. Mas trate de voltar, são os salvos, Buan. Pode deixar, Sama. Eu sei o que estou fazendo. É bom mesmo. Já pensou o que seria dessa família sem você? Minha família é a maior felicidade que eu poderia ter. Com certeza, eu redobraria meus cuidados para voltar para vocês e para os meus filhos. Ali! O que foi? Sama, você está sentindo? Eu tenho muita dor aqui. Vamos já para toda ajudada. Vamos, vamos sim. Não, eu vou com ela, você fica aqui cuidando da Karine, está bem? Sabe, mas por favor, mande notícias assim que puder. O silêncio é o mais eloquente das suas respostas. O reino lhe deu um minuto de sossego enquanto eu estive fora, não foi? O silêncio não lhe cai bem, Miriam. Não é com a dona Isadeque que eu estou preocupada. O que houve, meu amor? Sabe que pode falar tudo comigo, não sabe? Recebi uma visita inesperada da princesa Úrsula, filha do rei. Úrsula? Ela quase não saiu do palácio. O que ela queria? Me ameaçar. Sem meias palavras, frontalmente. Por causa do interesse do pai dela por mim. Mas você respondeu que não quer nada com o rei. Uma mulher comprometida. Comigo. Não respondeu? Não se preocupe. Eu deixei claro que não tenho interesse nenhum em Adonisideque. Só não sei se a menina acreditou. A Úrsula é teimosa. Essa menina, quando coloca alguma coisa na cabeça, ninguém consegue tirar. Acha que existe algum perigo dela cumprir suas ameaças? A Úrsula é ainda mais perigosa do que o pai. O rei é duro e implacável, mas pelo menos era. Sensato e equilibrado. Já a Úrsula é completamente louca. As histórias que correm são verdadeiras? Ah, são. Se a menina não simpatiza com algum nobre, ela manda matar. Pior é que o pai faz todas as vontades dela. E pensar que tudo que eu queria em Jerusalém era uma vida pacada, sem sustos. Eu estou com você, meu amor. Se precisar morrer por você, eu morro. Está bem? Não diga isso. Você correu um grande perigo hoje, meu amor. Quase fui levada como refém pelos canaleus. Foi mesmo muito perigoso, meu amor. Eu sinto muito por ter me colocado numa situação tão arriscada, mas eu não imaginei que isso pudesse acontecer, mesmo acompanhada da escolta. Helena, isso é um sinal de que temos que ser ainda mais pecavidos. Os nossos inimigos sabem o quanto você é valiosa para mim. Eu prometo ficar mais atenta e sem sair dos limites do acampamento. Eu não quero que a minha distração cause mais nenhum problema. Obrigado. As vezes eu sou tão aérea, eu... Eu não devia ter aceitado o convite da Samara. Realmente foi muito arriscado ter saído do acampamento. Eu vou colocar pelotões fazendo buscas constantes por intrusos. Além disso, cada canto da cerca e ex-jogar terá pelo menos um soldado vigiando a área o tempo todo. São boas ideias. Não podemos ficar à mercê de ataques dos inimigos. Alguma coisa é certa, Arun. Já estamos em guerra contra Jerusalém. O rei de Jerusalém foi muito ousado enviando mais soldados. Temos que dar uma resposta à altura muito em breve. Também acho. Não podemos ficar passivos enquanto o inimigo ataca. Senão corremos o risco de perder a guerra. Essa possibilidade não existe, meu filho. Deus está conosco e há de nos levar à vitória. Como o senhor pode ter tanta certeza? Está se vendo que você perdeu mesmo a memória, Tobias. Nosso senhor já não fez vencer a muitos inimigos. Jerusalém é forte, não nego. Mas eu sei que venceremos novamente. Você mesmo já lutou por Israel várias vezes, meu filho. Você não se lembra da batalha de Jericó, das batalhas de Ai? Infelizmente, não. Por isso, lamento ainda mais não poder ter tomado parte na luta de hoje. Queria ajudar os soldados. Talvez tivéssemos perdido menos homens se eu estivesse lá. E por acaso você lembra como se luta, Tobias? Já imaginaram o Tobias perdido no meio de uma batalha? Sem saber quem são os hebreus, quem são os inimigos? Ia ser engraçado. Não tem nada de engraçado nisso, Samara. O seu irmão está passando por um momento muito delicado. Não se debocha disso. Não tem importância com a sua irmã disso, Tobias. Está tudo bem. Eu entendo que seria difícil confiar uma espada nas minhas mãos, pelo menos por enquanto. Viram? Ele entendeu. Com licença. Eu vou para o meu quarto. Está vendo o que você fez, Samara? É só uma brincadeira. Vocês não têm senso de humor. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou lá conversar com ele. Quem sabe não anima um pouco.